Tomei uma coca Cadê o sorriso? Gastei dinheiro E fiquei liso Cale a boca e consuma Você não tem direito de duvida Cale a boca e consuma Você não tem direito de duvida Cale a boca e consuma Você não tem direito de duvida Cale a boca e consuma Comprei de tudo A prestação O SPC É o meu caixão Cale a boca e consuma Você não tem direito de duvida Cale a boca e consuma Você não tem direito de duvida Cale a boca e consuma Cale a boca e consuma Você não tem direito de duvida Cale a boca e consuma 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 Você não tem direito de duvida Cale a boca e consuma 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 Cale a boca e consuma